O que escrevo é uma seringa e também uma agulha de erídeo Injetando no meu sangue, mas que rima, sorofídio É letal pros meus demônios, um diário genocídio Os anjos que me amparavam, cometeram suicídio De fronte ao espelho, encaro minha pupila De frente ao desespero e esse encargo, mutila Poetas cantam amor, só descrevo feridas Pó e canudo lembram-me dor Da coca eu fui reimi, da ásio vício, vesúvio Meu nariz pompeia, num dilúvio de cinzas Como a cidade europeia Eu não verso uma epopeia Nessas linhas não tem heroísmo Tô pagando as penitências de um eterno egoísmo Que conduziu o abismo Cogitei o nilismo, só que eu creio demais Apesar do meu cinismo e religião, ciência Desavence conflitos, exceto que sem dinheiro São só mendigos aflitos Levei minha alma ao coma, dos prazeres carnais Enxerguei do meu glaucoma, quando diziam que jaz Palma a palma eu escalei O meu fosso de ego, salma a salmo eu orei Ó meu moço eu não nego, a incoerência eu deixei o crime Mas nunca o calibre, a violência eu sei oprime Nós nunca tá livre, tipo o Northern Fight Club Enfrentando eu mesmo, negando a entidade Que engordeia nos aesmos E na peleja ensanguentado Compreendi o ensejo Liberdade é espancamento dos conceitos em cortejo O punho serrado em cortejo O fluido rubro o chão, é cunho errado o cortejo Mas sofro com os bruxão, que tem o dom e a coragem De olhar dentro de si A busca é mais importante do que grita Eu venci, eu fui escravo das paixões Minha carne reinou em mim, até hoje eu quebro grilhões Essas correntes não tem fim Precisei ser humilhado, pra achar eu mesmo em mim Mas não me aponte, eu sou um mago Só eu posso me ferir, fui quebrado como barro Mas agradeço enfim Hoje eu sei o que é riqueza, é ser feliz e fim Então eu sei o que é riqueza, é ser feliz e fim